teste teste um dois um dois olá 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 bom dia boa tarde boa noite para a gente vai assistindo mais um vídeo bora para mais um demo e o que é isso daí sound peak interactive o o o o o Boombot? 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 Ah, esse aqui tem até diversos. Options, control... Mano, que que é esse aqui? New game! Seleche Boombot! Boomer, Texas Range, airplane... chicken. Dog and Hulk Pittsburgh Mobitank I-Chief Evil Boom Harahara Que que é isso aqui? O que é Boomer? O que? Um científico americano construiu uma equipe de robôs para lutar os alienígenas construiu para ser inteligentes BOOMBOX e endurecer os perigos de viajamento de espaço profundo Vá, b**** Você melhor não ser b**** Eu não acredito Tá, não entendi porque jogaram a cara do coitado na torta mas tudo bem, pelo menos está gostosa Raspberry Raspberry Ele tem uma missão para nós! Incoming message from Dr. Pick On monitor 12 Please make a note of it Tá É isso mesmo? Música 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 E agora eu vou fazer uma missão, eu vou entrar em estacionais e zonas. Nossa senhora, estou precisando de dar umas aulas O que é isso aqui? O que é isso, é tipo um... É tipo um Twister Metal? Não! O que? Não, não, deixa eu pegar o sangue, peguei! Não, não, não! Como é que ele me pega? Não, eu estou tomando uma soa porque eu não estou... Gostei do jeitinho de... Sim... 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 Mentira que eu ganhei! 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 O que é meu se bate... Que doideira! Save Game não! Definitivamente não! É um jogo tipo... De história! É! Como é que eu vou dizer? É interessante, tem historinha! Boba Mas é interessante É engraçado esse personagem Não quero parar pra poder tirar o cassino Vai A cara, velho O cara Não, mentira que o Alio voltou também Os dois vão fazer o cara feliz De mal O outro vai também Ai, cara Isso aí valeu a pena Isso aí valeu a pena Isso aí valeu a pena, cara O joguinho é legal Assim, é complicado de jogar Porque você não tem uma mira É um jogo de luta Ai você vai enfrentando Uns bichos diferentes Vai Eu queria saber como é que faz pra pegar também Que eu não consigo pegar Eu peguei Eu peguei Peguei, mas perdi Cara O cara me deu um golpe ali Que foi meu sempre quase É muito complicado de jogar Mas com um pouco de prática Você acaba aprendendo Cara, legal Gostei Por que parece Eu acho interessante o jogo Vai pra próxima Tchau Tchau Tchau